Então, eu queria convidar vocês para o lançamento do primeiro clube de VINEPRIM, do Espacio da Bela Cinta, em que estão umas gravuras maravilhosas de seis artistas, Pedro Sema, Carola Trimano, Nelson, Maldonado, Lorenzo Leão, Hugo e Carola Trimano. E eu puxei dessa gravura para ver a importância, é que eu estou fazendo, vamos fazer uma exposição para explicar para você técnicamente o lançamento. Então, desse passarinho ficou ampliado. Este é o personagem homenageado na exposição. Que trabalho ele faz tantos anos. Então, essas gravuras todas saem dele. Não é? Olha, olha você aqui, que bonito. Isso, você quer ver, Galo? Olha, você é uma pessoa tão importante, que inclusive a essa plantinha se colocou de nome Crista de Galo. Não é demais? Crista de Galo. Na quinta-feira, a partir das duas e meia da tarde até as oito, mais ou menos. Espero vocês para conversar em porto. Crista de Galo. Crista de Galo. Ai. E aí